Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Lucas Ventura, que é o Nonoca, ganhou aquela oportunidade contra o Brasil de Pelotas e os elogios do técnico Mozart, né? E agora tem aí a sua renovação de contrato encaminhada com o Cruzeiro até dezembro de 2022, né? O volante reestreou pelo clube no empate por 0x0, né? E aí, é claro, não sei se todo mundo sabe, mas o contrato dele está acabando agora, se não me engano, daqui uns dois meses, se não me engano, em setembro, ou agosto, ou outubro é que acaba o contrato do Lucas, né? Então, o Cruzeiro vai encaminhar essa renovação aí pela partida que ele fez contra a equipe do Brasil de Pelotas, né? Porque ele demonstrou ali uma consistência bacana, fez uma partida até que legal, né? No momento que ele aguentou ficar em campo, lembrando que ele não entrava em campo há muito tempo, né? Então, ele não estava com um preparamento físico, uma condição física muito boa, né? Das melhores ali. E mesmo assim, ele conseguiu desempenhar e performar da melhor maneira possível. Eu gostei da partida dele e eu acho que é válido, assim, essa renovação de contrato, né? Então, é claro, o Cruzeiro, ele renova agora, vai tentar fazer alguma espécie de negócio e lucrar com o garoto, né? E seria bom pra todo mundo, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro ter encaminhado a renovação de contrato do Lucas Ventura, o Nonoca, até dezembro de 2022. O vínculo atual do volante de 23 anos vai até outubro deste ano e a informação foi confirmada à reportagem pelo executivo de futebol do clube, Rodrigo Pastana. Ele é cria das categorias de base do Cruzeiro, o volante recebeu a primeira chance nesta temporada neste sábado, quando os mineiros empataram por 0x0 com o Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Nonoca não atuava com a camisa celeste desde 2018, quando ele jogou por 4 minutos no empate por 1x1 com a patrocinência pelo estadual daquele ano. Depois ele acabou emprestado para o Sport, Boa Sport, e em 2021 ele retornou à Toca da Raposa 2. Após a reestreia pela Raposa, o volante recebeu elogios do técnico Mozart, que disse assim, É um jogador que eu já conhecia da base, já tive a oportunidade de enfrentá-lo algumas vezes na base, sei das condições dele, fez um grande jogo hoje, depois de muito tempo sem jogar e deu a contribuição, né? E para o setor em que utiliza o Nonoca, o Mozart ainda tem outras 5 opções à disposição, que são eles, o Adriano, o Ariel Cabral, o Flávio, o Matheus Barbosa e o Matheus Neres. E o último, no entanto, tem negociações para deixar o Cruzeiro. O volante Henrique, que está em recuperação de uma lesão no joelho, também integra o elenco celeste, né? E, claro, a gente espera que ele esteja pronto e apto a jogar o mais rápido possível, né? Mas o Cruzeiro, a gente não está entendendo muito bem, né? Porque quando o cara volta, se recupera, volta de uma lesão, o Cruzeiro vai e recinde com o jogador. Então, fica um pouco daquilo na dúvida, né? Mas, claro, são jogadores importantes, são jogadores que podem nos ajudar, viu? Eu, assim, galera, eu acho que o Cruzeiro pode usar qualquer jogador agora, ele tem que utilizar todo mundo que ele tem à disposição, né? Ele tem que saber ali uma maneira de aproveitar essa galera, porque ele não pode contratar, né? E podem ser encontradas opções legais dentro dos próprios jogadores que ele possui, né? Como aí um exemplo é o Marcinho, né? Que estava aí de lado no clube, estava quase de saída, né? Ele quase saiu, né? Na verdade, né? Então, ele foi aproveitado agora pelo Mozart e está rendendo, né? Vem sendo um dos melhores jogadores do Cruzeiro. E, claro, a gente precisa muito disso, uma união lá dentro. A gente precisa melhorar a nossa qualidade técnica, a nossa qualidade física também, né? Então, no momento, assim, igual o Brasileirão está agora, né? Que tem jogo terça, domingo, sábado, aí tem um jogo a cada três dias, mais ou menos. Isso aí é ruim, né? Para a preparação física de todo mundo. Não é todo mundo ali que vai aguentar jogar todos os jogos, né? Então, é bom você ter um elenco recheado ali que você pode ficar testando os jogadores. Você pode ficar substituindo, poupar um ou outro, né? Sem perder tanta qualidade, né? A gente está poupando um ou outro, não estamos perdendo tanta qualidade porque o time aqui já está bem naquela, né? Não está bom, né? Não está bom. E entra o outro ali e não faz muita diferença porque o que já estava mal e aí não muda muita coisa no próprio Cruzeiro, né? Eu desejo toda a sorte do mundo aí ao Lucas Ventura. Espero que ele consiga nos ajudar nesta temporada, que ele fique aí no Cruzeiro por mais tempo. Porque ele arruma uma equipe até melhor, né? Para jogar aí, né? Claro, fazendo um negócio aí com o Cruzeiro, vendendo ele, fazendo uma grana. Eu acho que seria interessante para todo mundo, né? Ainda mais para nós, né? Que estamos aí sem dinheiro nos cofres. Seria muito interessante, né, galera? Então, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.